Então é isso aí rapaziada, ficamos com o giro de notícias do Flamengo, informações aí traga pelo jornalista Jorge Nicola e também com Venia Casagrande que trouxe informações aí de mercado da bola do Flamengo a respeito de Lucas Fasson que o Flamengo já tem interesse de contratar o atleta, Léo Ortiz também é um caso a pensar aí já que o Red Bull Bragantino está dificultando demais a vinda do jogador para o Flamengo as especulações estão de mercado, estão acontecendo e é isso rapaziada, vai ficar complicado cada vez mais porque o Flamengo precisa se reforçar aí na parte defensiva, meio de campo e ataque a gente são poderosamente bem agora começamos a se reforçar nas laterais e podemos agora mais pra frente e devemos fazer um reforço aí na zaga e trazer um goleiro também com um parâmetro de qualidade para poder disputar aí com o Rossi rapaziada, essa foi minha informação, essa foi a minha opinião, não vale generato que vale mesmo é sua deixe aí no comentário a sua opinião, tá bom? se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral de se inscrever no canal e deixar seu like pra estar fortalecendo o nosso trabalho de estar trazendo vídeo do Flamengo todos os dias pra vocês não perderem nada, tá bom? então pra isso, pra você não perder nada, ative o sininho de notificação é muito importante que você esteja clicando no ícone de like, de curtida aquele ícone de joia, de dando um colher pra poder fortalecer o nosso serviço que faz o que? o vídeo chegar pra mais flamenguista então tá bom rapaziada, tô ficando por aqui um grande abraço, tchau, tchau, fui! tchau, 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 tchau E aí